E salve, 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 né, todos aí do meu canal, minha galera, Nirvana Tag, né, minha galera, no vídeo de hoje eu vou tá aqui, minha galera, alertando um pouco vocês aí sobre algumas dicas, né, minha galera, que eu acho que às vezes vocês podem saber e às vezes você não pode saber. Vocês já pararam pra pensar, minha galera, que você tá sendo vigiado, né, aí você vai falar assim, de vigiado como? Assim, o seu celular, o seu WhatsApp, minha galera, pode tá sendo monitorado. Aí você vai dizer, ah, monitorado por quem? Pode tá sendo monitorado se você é casado pela tua esposa, pelo teu marido, né, se não é casado pela tua irmã, se você é criança pelos seus pais, né, pela sua mãe, pela avó, pelo irmão, por algum amigo, pessoa desconhecida que você às vezes deixou o celular na mão. Você já parou pra pensar isso? Que o seu celular aí, né, o seu WhatsApp, minha galera, pode tá sendo monitorado. Tudo que você conversa, outra pessoa pode tá te monitorando, minha galera. Você já pensou nisso? Não, né? Então, vamos lá saber, né, descobrir se o seu celular tá sendo monitorado por alguém, ou pelo seu pai, ou pela sua mãe, ou pelo seu marido, ou pela sua namorada, pelo seu amigo, pelo seu irmão. Enfim, vamos lá. E você fala pra mim, ah, Di, como é que eu posso saber se o meu celular tá sendo monitorado? Então, é o seguinte, o seu WhatsApp, que é uma rede social que a pessoa mais usa, né, minha galera? E ali, a pessoa vai tá ali, ó, vendo os seus áudios que você manda pra alguém, aí você apaga achando que ninguém tá vendo, né, minha galera? E todo mundo já tá vendo aquilo ali. Às vezes você tá mandando mensagem, tá apagando pra mãe e o pai não vê, e quem sabe o teu pai e a tua mãe já tá monitorando, né, tudo que você fala escondido na madrugada, no colégio, onde você estiver. Então, acho que vocês nunca parou pra imaginar isso, né? Até vocês mesmos que trabalham e tal, tá lá conversando com alguém e pá, né? Muita gente descobre isso quando tá sendo traídos, né, minha galera? Aí, é um vídeo que eu vou fazer pra ajudar vocês. Então, como é que você vai descobrir que seu celular tá sendo monitorado? Então, vamos lá. Vocês vão aqui, ó, minha galera, abrir o teu WhatsApp. Eu vou tá abrindo aqui o meu, né? Eu só não vou mostrar o meu número, né? Isso aqui é um WhatsApp que eu uso pra trabalho, né? Isso aqui é a nova atualização, que eu não vou mostrar pra vocês essa nova atualização, né? Que eu acho que muita gente já sabe o que que é, né? De mensagem aí. E aí, é uma nova atualização que chegou, né, minha galera? Então, vamos fechar essa parada aqui. Então, o que é que você vai descobrir se o seu celular tá sendo monitorado? Você vai vir aqui, ó, minha galera, e vai clicar nesses três pontinhos, né? Clicou aqui, ó. Agora, você vai fazer o seguinte. Vai clicar aqui, ó, web... O WhatsApp web, tá vendo, minha galera? Vai clicar aqui, ó. O WhatsApp web. Clica aí. Quando você clica aí, minha galera, ó o meu. O meu não tá sendo monitorado por ninguém. Tá vendo, minha galera? Amém, né? Como vocês podem ver aí, ó. Não tá sendo monitorado, tá vendo? E ali tem conecte um aparelho e pá, tá vendo? Aí, muita gente vai falar de a pessoa que monitora ou monitora o meu aparelho. Precisa ter PC? Não. A pessoa pode monitorar o seu celular através do outro celular. Baixando esse aplicativo até pelo Google, né? Basta ter essa paradinha aqui do código QR e a pessoa vai monitorar o seu aparelho. Olha aqui, como vocês podem ver, ó. O meu aparelho não tá monitorado. Tá vendo, minha galera? Não tá. Você vê que não tá conectado a nada. Se aparecer aqui, minha galera, alguma parada aqui, ó. Algum nomezinho aqui. Google, pá. Eu vou mostrar pra vocês na prática. Com certeza aí, o seu celular tá sendo monitorado. Eu vou mostrar agora na prática. Aqui pra você, através do PC. Pra vocês verem como é que é. Beleza? Só um minutinho. Você tá vendo, minha galera, que não tá conectado, né? Aí o que a pessoa vai fazer? Vai abrir o WhatsApp, né, minha galera? Ou tanto no celular e na página do Google, com o seu aparelho na mão. Vai abrir no aparelho da pessoa. Ou quem tiver computador e você estiver na casa dessa pessoa. E vai fazer o seguinte. Vai clicar aqui, ó. Conectar. Tá vendo? Ó. Conectou já, ó, minha galera, rapidinho aí no meu PC, ó. Tá vendo? Como você pode ver ali, ó. Google Crosmo ativo. Né? Tá mostrando ali, ó, minha galera, que ele já foi conectado. Ó lá, ó. Toque em um aparelho para desconectar. Se você tiver com essa mensagem aí, ó. No seu aparelho, minha galera, com certeza alguém, né? Já fez essa paradinha aí do código QR para estar vendo todas as suas mensagens. Eu vou mostrar aqui, ó. Vou tentar mostrar aqui para vocês aqui. Na prática, aqui, ó. Pela câmera, ó. Ó lá, ó. Ali eu tô com o meu PC, ó. Como vocês podem ver. Isso ali é o meu WhatsApp, ó. Que já tá clonado, minha galera, no meu PC, ó. A pessoa pode fazer isso também pelo celular, tá, minha galera? Não só precisa ser pelo PC, não. Porque às vezes a pessoa diz assim, ah, a pessoa só pode fazer isso pelo PC, não. Isso aqui a pessoa pode também tá fazendo através de outro aparelho, ó. Você vê que a pessoa tem acesso a todas as suas mensagens conectando. Aí você diz assim, ah, como é que eu faço para desconectar? Se eu descobrir que meu aparelho tá sendo, é... Como é que fala? Conectado aí em outro aparelho. Aí o que é que você faz, minha galera? Você clica aqui em cima desse nome aí do Google. E vai aparecer essa mensagem aí, ó. Desconectar. Aí o que é que você faz? Desconecta. Pronto. Imediatamente, minha galera, vai sumir. Lá do PC. Ou do celular da pessoa. Eu vou mostrar aqui para vocês na prática, ó. Você vê que lá, ó, desconectou, tá vendo? Ó lá. Não tá mais, ó. Porque aquele código ali, ó, minha galera, a pessoa vai pegar esse código aí do seu celular e do seu WhatsApp e vai fazer assim, ó. Pá! Na mesma hora, minha galera, a pessoa vai se conectar aí ao teu WhatsApp e vai estar fazendo, sabe o quê? Vigiando tudo que você conversa aí no seu WhatsApp, mesmo você apagando a pessoa, minha galera, vai estar tendo acesso aí a todas as suas conversas sem você imaginar, né? Sem você estar ali, ah, eu tô bem, tô conversando, tô falando algo escondido. E às vezes você tá abafando, né? Que a pessoa não tá monitorando as tuas conversas e a pessoa automaticamente tá de casa, tá onde for. Não precisa ser só dentro da tua casa. A pessoa pode tá longe. Pode ser um namorado que não more com você. Pode ser um amigo que não more, um irmão que não more. Da casa dele, onde a pessoa estiver. Se tiver, se tiver isso aí, minha galera, conectado, a pessoa vai ter acesso. Então, se te aparecer uma mensagem aqui, você automaticamente clica em cima e clica desconectar, beleza? Então, fica ligado aí, tá, minha galera? E isso pode se fazer, tanto a pessoa pode fazer pelo celular, quanto pelo computador. É só a pessoa jogar no Google, entendeu? Se você, ah, a pessoa não tem um computador, vai jogar no Google, WhatsApp, na mesma hora, minha galera. A pessoa vai tá conectando aí o aparelho seu no aparelho da pessoa. A pessoa aí vai tá monitorando tudo que você fala, tudo que você conversa, tudo que você apaga, através do celular da pessoa, beleza? Então, fica ligado nisso aí. E outra coisa, minha galera, que eu quero falar com vocês aqui, é tipo assim, você vai gravar um áudio, né? Você tenta gravar um áudio aí pra um amigo, né? Aí você tá ali gravando um áudio, né? Aí você clica aqui, ó. Tá vendo? Aí você clica, tipo, né? Pra voltar pra alguma página aí. Quando você voltar de novo pro Zap, vai tá esse negocinho aí, ó, minha galera, ó. O Play. Aí você pode, minha galera, através desse Play aí. Tá vendo o Play? Aí você vai tá escutando aqui, ó, minha galera, o que você falou. Né? Você dá um clique ali, e você vai ouvir tudo que você falou. Se o áudio tiver legal, você envia. Se o áudio não tiver legal, você não envia. Não é legal, minha galera? Que às vezes você tá ali gravando, você envia sem ouvir. Agora você pode fazer isso. Basta voltar pra qualquer página que você tiver. Não pode fechar o Zap. Depois, você retorna e vai ter esse Play aí. Não gostou? Clica aqui na lixeirinha. Exclui. Começa. Vem pro lado de cá. Volta, que vai tá o Play ali. Não gostou do áudio depois que você ouviu? Exclui. Né? Uma boa, minha galera. Então, foi essas duas dicas aí que eu queria deixar pra vocês. Espero de coração aí que vocês tenham gostado. Quem gostou aí dessas duas dicas aí, deixa o joinha. Inscreve aí no meu canal. Me segue lá na minha rede social, que é no meu Insta, né, minha galera? No meu Insta, que é muito fácil aí de você achar. É só botar o de guste, né? Tá logo aí embaixo aí meu Insta, que eu sigo todos de volta, beleza? Forte abraço aí no coração de todos. Tamo juntos e até a próxima dica. Tchau. 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 Tchau.